Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, hoje 31 de dezembro de 2021 e olha, mais uma informação distorcida é desmentida, pois é, lembram aquela ajuda da Argentina e tal, né, enfim, governo e saiu umas matérias aí distorcendo, né, dando, dando, aconteceu uma coisa, fica aí que você vai entender já já esse negócio A esquerda, como sempre, usando a tragédia para obter vantagens, né, escondendo a verdade, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Sempre vem, Antônia Sou Fagundes, 31 de dezembro, feliz 2022 pra vocês, estamos terminando 2021, tá bom? Vamos à matéria, olá Estão distorcendo a resposta do governo Bolsonaro sobre ajuda na Bahia Desembaixador da Argentina Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike Na descrição do vídeo tem esse chave Pix Conta Bancária Seja um patrocinador e dê uma forcinha pra gente Se você gosta do nosso canal, fica aí até o final, a gente tem um pedido pra fazer Lembrando que as nossas lives estão de volta às quintas-feiras, 19h, quinta agora, dia 6, a primeira do ano Em entrevista ao jornal O Estadão, nesta quinta-feira, 30, o embaixador da Argentina no Brasil Daniel Saelle Afirmou que a recusa do governo brasileiro ao envio de ajuda humanitária à Bahia Está sendo distorcida por causa do ambiente político no Brasil De acordo com Saelle, o governo simplesmente agradeceu E disse que se fosse necessário, se caso fosse necessário Aceitaria a oferta Em nenhum momento isso vai em deprimento Nem da relação com a Argentina Nem do espírito de solidariedade para com o estado da Bahia Então vejam só As matérias por aí da esquerda disseram que Bolsonaro, o governo Bolsonaro, havia recusado Não, Bolsonaro não recusou Bolsonaro disse, olha gente, por enquanto nós estamos dando conta Mas se a gente precisar Vai ser bem-vindo É a mesma coisa de você, às vezes Alguém chegar pra você e falar Tá precisando de uma ajuda? Não, cara, tá tranquilo aqui, tá de boa Se eu precisar eu peço uma forcinha aí Você tá recusando? Não, você tá agradecendo Recusar é quando você diz, não, muito obrigado, quero não Pegue e suma se tá aqui com isso daí Eu não quero não Isso é recusar Agora, você dizer, não, no momento não estamos precisando Tá não dando conta do recado Significa que você está Agradecer e falar, olha, se a gente precisar a gente vai lá e pede Tranquilo, se preocupa não, qualquer coisa a gente tá aí A gente agradece a força aí Mais ou menos isso O embaixador argentino disse ainda que o governo Bolsonaro Comunicou sua recusa em termos muito respeitosos De acordo com o que é hoje a relação entre Brasil e Argentina Baseado na cooperação e na existência de uma agenda positiva Continuando aqui Como homem político, eu sei que se trata de um momento sensível Com muita disputa política E no ano que vem haverá eleições presidenciais Acrescentou Saelle Mas os termos através dos quais se está discutindo isso Não coincidem com o que tem sido nosso espírito O do governo, do estado da Bahia e do próprio governo Bolsonaro E aí finaliza a matéria Gente, é mais uma matéria distorcida que sai da imprensa por aí Como eu venho falando pra vocês o tempo todo, gente A turma da esquerda não tá nem aí pra o povo brasileiro O que mais essa turma quer É que o Brasil se for Dá E aí, ó Eles querem o poder Pra eles Se essa na Bahia fosse maior Mais expansiva Com mais pessoas vítimas Era melhor Não tenham a menor dúvida Porque, ó Se nós tivéssemos uma imprensa decente Que respeitasse a vida do cidadão brasileiro Do cidadão baiano Não se utilizava desse momento Para tentar distorcer a realidade E publicar e divulgar mentiras Em nome de uma esquerda Que finge se importar Mas que na verdade está usando Mais uma tragédia Para se promover Então você aí de casa Abra o teu olho Você que defende a esquerda Gente, abra o olho Será que vocês vão precisar ver um Brasil Escravizado pelo comunismo Sem você ter direito Sem você ter direito A dar educação ao seu filho Sem você ter direito A educar Como pai Como mãe O seu filho Sem você ter direito As suas liberdades Será que vai precisar isso Acontecer no país? Pra o pessoal da esquerda Que defende dizer Ai meu Deus Como eu fui enganado Os sintomas estão aí Ó O próprio É Embaixador Da Argentina No Brasil É um argentino Falando Não é um brasileiro É um argentino Falando Ops, pera aí Ó Tá errado isso aí Foi isso que aconteceu Não Pelo que José Governo brasileiro Não tenho Aí De tal maneira O pessoal não tá muito bom Principalmente o pessoal argentino É que piora mesmo Né Mas enfim Né É triste a gente ver A imprensa brasileira Que deveria atuar Pra informar Pra ajudar Principalmente nesse momento Na Bahia Deveria ser ali O elo Gente Né De ligação Entre a ajuda E o povo Não Tá sendo o elo De Mais Enfim Agora Detalhe Você não vai ver Essa matéria Como disseminação De fake news Você não vai ver Essa matéria Sendo apagada Das redes sociais Porque viola As diretrizes De fake news E blá Não, não, não Não vai não Na semana eu tive Um vídeo excluído O título do vídeo Era apenas Médicos de todo O Brasil Defendem o uso Lá de um Aquele negócio Lá que Bolsonaro Defendia Que diz que Não, 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 não Serve Mas o remédio Da Pfizer Tem o mesmo Princípio ativo É do mesmo jeitinho E serve É engraçado Né Mas enfim Tá aí gente Então é assim Que funciona O nosso Brasil Abra o olho Enquanto é tempo Ainda dá tempo De a gente evitar isso aí Na descrição do vídeo Tem chave Pix Tem conta bancária Seja um Patrocinador Do nosso canal Quero agradecer O carinho De todos vocês Que tem nos ajudado Aqui E lembrando gente Nós estamos Pra adquirir Um novo equipamento Um notebook Aqui pra o canal E se você Aí do outro lado Gosta do nosso trabalho Tem se sentido Alcançado Nossas opiniões Têm sido válidas Ajude o canal Pra que a gente Possa adquirir Esse equipamento Como eu tenho falado Nos últimos vídeos Né O valor que vocês Contribuírem Eu vou pagar De uma única vez E o restante Eu vou parcelar Né Pra que eu possa Estar pagando Essas parcelas Então se você ajudar A gente Vai amenizar Um pouquinho o peso E vai dar certo Se Deus quiser Ajude O equipamento hoje Tá custando R$3.300 Infelizmente Um equipamento Que custava R$1.800 R$1.700 R$1.800 Ajude o canal A economia A gente lasca depois Não era assim Que diziam Fique em casa A economia Ó Pois é Parabéns Estamos nós agora Sofrendo Mas enfim Vamos tocar o barco Pra frente Fui Feliz 2022 Pra vocês Aí se Deus quiser Ai ai Meu braço quase Não chega lá Tchau 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 Obrigado.